O Agro Batido Agora tem o prazer de apresentar Eternally Flyer End, uma belíssima matriz, filha direta do super produtor Beaver Eternally, uma das principais genéticas de toda a vaquejada. Beaver Eternally é filho direto de Beaver Flecos, que é genética de Beaver Sambaja em mãe Flecos Payboy, ou seja, um dos sangues mais consistentes da apartação e trabalho no mundo. Beaver Eternally é filho da EBB Steel, uma filha direta de Eternally Fred, cobrindo EBB Teddy Bar, ou seja, uma irmã própria de Shade Steel SLN. A Eternally Flyer é filho da matriz Flyer Doc JG, genética de Shade Doc, que é sangue de Docs Gamei, cobrindo a matriz que vai a Shade Apolo Bar. Flyer Doc também tem o sangue de MBJ Mr. High, uma das genéticas mais consistentes para a vaquejada, cobrindo a matriz Bella Rec RC, ou seja, é uma mãe do super produtor Napoleon Suisse e também do campeão Force Power Sucesso. Eternally Flyer é uma matriz iniciada na vaquejada de direita, já começando muito bem na vaquejada e prometendo bastante. A oportunidade que o Andy Rancho vem trazendo aí como lote 1. A oportunidade que o Andy Rancho vem trazendo aí como lote 1. Obrigado.